Fala galera, beleza? Bora pra pesca? Amanheceu dia 20, beleza? Tamo ansioso também, hoje é o dia do grande sorteio aí do material de pescaria de tilápia aí, beleza? Tô ansioso também pra saber quem será o ganhador. Boa sorte a todos, queria tá comunicando vocês que infelizmente eu não vou fazer pescaria de tilápia no inverno porque o nosso açude aqui da minha cidade teve que ser feito um trabalho, um pequeno trabalho de manutenção então ele foi esvaziado e infelizmente a gente não vai tá praticando essa pescaria no inverno, infelizmente porque então mexeu com as tilápias, mexeu com os peixes que nele contém, né? então acredito eu que não vai sair nada então pra sofrimento e a gente não ter resultado que a gente espera então eu não vou tá praticando essa pescaria então no inverno, beleza? Vou continuar infelizmente com os peixes menores do rio mesmo, né? O nosso rio, não tô gravando nada agora pra vocês porque o nosso rio tá cheio, tá sujo mas dentro em breve nós estamos voltando aí com a nossa pescaria de lambari, beleza? Mas fica ligado, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal pra fortalecer comenta no vídeo que eu vou deixar aqui em cima dos mil inscritos, né? Comenta lá nesse vídeo que vai tá valendo no sorteio, beleza? Quero agradecer a cada um de vocês que tão fortalecendo o canal, né? Mas, e peço desculpa novamente pra que a gente não vá poder mais dar aquelas dicas importantes de tilápia porque sem a pescaria não adianta dar dica, beleza? Eu prefiro dar dica pra você e mostrar, né? Na pescaria em si, como funciona as minhas estratégias de pescaria na diária e na pescaria de tilápia, beleza? Fica de olho então, hoje às 19 horas está saindo o sorteio Tamo junto, Deus abençoe a cada um de vocês, boa sorte, né? Gostaria de tá presenteando a cada um de vocês, mas infelizmente, né? Através dos ganhos que a gente tem com o YouTube não paga nem uma bala, beleza? Mas a gente tá junto, vamos continuar fornecendo pra vocês as dicas, as artimanhas, né? Vamos tá compartilhando com vocês aí a cada novidade e vamos, se Deus abençoar cada vez mais como tem sido, né? Vamos tá fazendo mais sorteios aí pra vocês, né? Dentro em breve tá saindo a camiseta do Papesca, né? Pra quem quiser tá adquirindo, entra em contato comigo, né? Vamos aumentar cada vez mais a nossa família de pescaria de tilápia na diária, beleza? A pescaria de diária muda tudo, tudo A pescaria de quilo é uma coisa, a pescaria de represa é outra A pescaria de rio é outra, totalmente diferente da nossa pescaria de diária Estamos ansiosos pra que passe logo o nosso inverno porque tá muito frio aqui no centro-sul do Paraná, beleza? Então, vem comigo, às 19 horas nós estamos aí fazendo o sorteio pra vocês Tamo junto, Deus abençoe e bora pra pesca! Eu dei início numa ceva pra pescaria de inverno aí Eu vou tá mostrando pra vocês no final do vídeo aí Como foi feito E... E tava dando resultado Mas como eu falei pra vocês, né? Que foi obrigado, né? A gente fazer uma manutenção no açude da cidade, né? E agradeço aos responsáveis por isso, né? Que é pra melhora pra nós mesmo, né? Mas as tilapia estavam começando a sair Mas infelizmente a gente teve esse pequeno detalhe aí, né? A manutenção pra melhora do nosso tanque Beleza? Dá uma conferida aí E veja o tamanho das chapas Tamo junto, Deus abençoe Até a próxima! Fala galera, beleza? Bora pra pesca? Vamos dar início então a nossa ceva aí Jogando Um... Um pouco de comida, um pouco de trato aí Né? Vou tá passando pra vocês aí o passo a passo de De como eu preparo a minha ceva Né? Hoje eu vou jogar seis bolas Né? Escolhi esse ponto Então eu vou tocar até o final do inverno Beleza? Vamos ver se a gente vai ter bons resultados aí Pescando, né? Na massa Né? E fazendo esse tipo de ceva Ceva pesada, beleza? Pro inverno as tilápias graúdas encostarem aqui Beleza? Queremos pegar as de quatro quilos que tem nesse tanque Beleza? Outra coisa Mostrar pra vocês o resultado que dá com essa ceva Beleza? Fica de olho Vamos jogar a ceva agora então aí E vamos ver, né? Futuramente qual é o resultado Só o barulho Beleza? Vamos ver qual vai ser o resultado então dessa ceva aí Então Com essa ceva aí O resultado é dessas aqui, ó Chapa Beleza? Das grandonas Tamo junto, galera Isso aí Aí entrou E é das graúdas essa Não é das gravuras É das miúdas, mas vai Ai, tá no olho Aí, ó Mais uma Com aquela ceva Tá dando resultado, galera É da